Boa noite a todos e todas que nos acompanham pelas redes, a quem está aqui na Fundação conosco. Bem-vindos e bem-vindas ao Seminário 50 Anos da Revolução dos Cravos. Eu sou Helen Coutinho, diretora da Fundação PCU Abramo. Essa fundação que é um espaço privilegiado e amplo de debate político na nossa sociedade, debate político e ideológico, que tem contribuído para a formação política dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores e da sociedade brasileira como um todo. Essa fundação que tem entre suas contribuições as atividades de analisar a sociedade brasileira com pesquisas qualitativas e quantitativas, que reúne dados sobre periferias no Brasil, que organiza e difunde a memória do Partido dos Trabalhadores, que tem o Núcleo de Cooperação Internacional, que é o organizador desse seminário que começa hoje, o Núcleo de Cooperação Internacional, que mantém relações com partidos, fundações e universidades, no mundo, partidos políticos que se relacionam com o Partido dos Trabalhadores, no plano internacional, e que continuam a publicar há 28 anos, obras que contribuem para a reflexão e o debate político do Brasil, a fundação que fez 28 anos nesse final de semana. Então, o Núcleo de Cooperação Internacional organizou esse seminário que pretende aprofundar os debates sobre as consequências e os significados da Revolução dos Cravos, ocorrido em Portugal nos anos 1970. E a gente tem aqui o Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, que eu saúdo, a Vivian Farias, diretora e vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, que eu saúdo também, e Oli, que é nossa conselheira, entre outros companheiros e companheiras. E nesse momento em que no mundo a gente tem uma ascensão da extrema-direita, em que o discurso permeado de valores antidemocráticos e antipopulares ganha adesão de massas, é fundamental iniciativas como essa que promovam a memória de eventos, como a Revolução dos Cravos. É fundamental debater o passado para que ele não se repita nos dias atuais e para que as novas gerações conheçam a história que nos trouxe até aqui, tenham memória do que nos trouxe até aqui, para que a gente possa avançar como sociedade em geral. Então, eu vou ler a programação de amanhã, o seminário começa hoje com a mesa Foi Bonita, a Festa, Pá, e amanhã a gente tem, a partir das nove horas, a mesa, o Salazarismo, os Militares e a Revolução. Nessa mesa nós contaremos com Lincoln Seco, que é professor de História Contemporânea da USP, com Iola Ilíada, que é doutora em Geografia, conselheira da Fundação Peseu Abramo, e essa mesa será coordenada por Nabil Bonduque, que também é conselheiro da Fundação Peseu Abramo, e às 15 horas nós teremos à mesa O Legado de Abril, com Bruno Dias, que é membro do Comitê Central do Partido Comunista, Isabel Moreira, deputado do Partido Socialista, e Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda. Essa mesa será coordenada por Walter Pomar. Para a gente começar a nossa mesa de hoje, a gente vai ter aqui a participação do Valério Arcare, que é da direção do PSOL. Bem-vindo, Valério. Obrigada. O Zé Reinaldo, que é da direção do PCdoB. Bem-vindo, Zé Reinaldo. Obrigada. E daqui a pouco nós contaremos também com a presença do Breno Altman, que é diretor do Ópera Mundi. E aí